No período de 13 a 17 de fevereiro, estarão abertas as inscrições para a seleção pública para professores substitutos, nas áreas de administração e ciência e tecnologia de alimentos. As inscrições serão realizadas na Secretaria do Colégio Politécnico da UFSM. Para outras informações, acesse o site ufsm.br. Reinaldo Guidolin, repórter TV Campos. Reinaldo Guidolin, repórter TV Campos.